E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir. Eu quero um salve, beleza? Então comenta eu quero um salve que no próximo vídeo eu vou colocar o nome das pessoas que mais comentaram aí no final do vídeo. Então acompanha, comenta aí o máximo que puder. Bora pro vídeo aqui comigo. Desde a corrida espacial entre os Estados Unidos e a extinta URSS durante a Guerra Fria, a NASA se fez presente. Hoje em dia a NASA pode ser considerada por muitos a fonte mais segura a tudo que se refere ao espaço, já que ela está constantemente desenvolvendo novos programas espaciais e também estudando tudo que é de além das fronteiras do nosso planeta. Além disso, com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, a agência passou também a registrar imagens e vídeos do espaço, com maior parte deles sendo publicados nos perfis oficiais das redes sociais. A NASA afirma que tudo que publicam sobre o espaço é usado imediatamente, sem nenhum tipo de alteração. Mas será que isso é realmente a verdade, galerinha? Será que a NASA estaria meio que tentando esconder a verdade sobre algo? Conheça agora as descobertas secretas da NASA. A interrupção de uma transmissão Uma série de casos em que a NASA interrompeu suas transmissões ao vivo do espaço quando objetos misteriosos identificados entraram em cena foram identificados. A agência sempre dá uma resposta à pausa de suas transmissões, mas os adeptos a teorias da conspiração vão bem mais a fundo, e acreditam que seja, na verdade, uma atitude de caráter meio que proposital da agência, e que eles estariam tentando esconder algo da comunidade em geral, né? Já que as imagens poderiam estar envolvendo informações confidenciais. Será que tudo não passa de apenas uma coincidência? Ou a NASA realmente não dá um ponto sem nó e está por trás aí de todas as pausas nas transmissões ao vivo? Bom, deixe as opiniões de vocês aqui embaixo que eu tô curioso pra ler, viu? Bora lá! Gravações da aterrissagem da Lua Intencionalmente Eliminadas Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, em 1969, as câmeras estavam ganhando espaço no gosto dos consumidores, e também, claro, da NASA, né? O momento foi registrado e trazido de volta ao planeta, mas as imagens foram perdidas dos arquivos da NASA sem explicação nenhuma, pessoal. Felizmente, se dando conta disso, eles pensaram em outra solução, e procuraram uma empresa especializada em recuperar filmes antigos de Hollywood, chamada Lorry Digital. E pessoal, no mesmo ano, ela conseguiu restaurar as gravações de vídeos e entregaram de volta. Hoje em dia, é possível procurar e ver os históricos de filmes gravados na Lua no site da Agência Espacial Americana, e isso com maior qualidade e muito melhor do que o próprio princípio quando eles postaram naquela época. Mesmo que no final tudo tenha ficado bem, muitos historiadores consideram um crime que a gravação original de algo tão importante tenha se perdido, mesmo por tão pouco tempo. E isso ainda dá só mais força para teorias de muita gente, de que o homem pode não ter de fato pisado na Lua, e tudo teria sido apenas uma encenação para mostrar ao RSS o poder do Departamento Espacial Americana naquela época. É claro que isso é muito controverso, né pessoal, e divide a opinião de muita gente. Mas antes aqui, eu, David, do canal Universo Curioso, gostaria de saber a sua opinião também sobre esse caso. Comenta aí embaixo, vai! A NASA esconde restos de uma civilização Esta teoria foi proposta pelo especialista em ciências geológicas russos, chamado Alexander Nikolaevich. Ele postou isso em novembro de 2011 e teve como resultado o lançamento do rover Curiosity. A missão foi um completo sucesso, e o rover retornou ao nosso planeta com imagens bem misteriosas, que levantam aí bastante suspeitas quanto à possível civilização extraterrestre. Mesmo assim, de acordo com fontes internas, a Agência Espacial Norte-Americana é muito cuidadosa com tudo que se faz, e também com tudo que eles divulgam, né? Claro que eles não são bestas, né? E a missão realizada pelo rover deveria ter trazido consigo muito mais imagens do que as que viriam ao público. Bom, continuando esse vídeo, eu queria dar uma dica muito interessante pra vocês, pra quem quer receber aí um dinheiro extra em casa, utilizando seu celular ou simplesmente o seu computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Pois é, agora você deve estar se perguntando o que realmente é a Binomo. Senta aí que eu vou te explicar. Binomo é uma plataforma de transação online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou simplesmente a descer. Lembrando que também existe o risco de perda do capital, tá bom? Então prestem bem atenção. E como você pode ver na tela, a Binomo tem várias opções de depósito bancário, como PIX, transferência bancária, entre outros. Pronto, a primeira coisa a se fazer é escolher um ativo. Eles ficam aqui no canto superior esquerdo. Eu vou trabalhar com o euro dólar, tá? Notem que vocês estão aqui na sua conta demo. Aqui vocês receberam mil dólares pra começar a treinar. Eu vou trabalhar com a minha conta real. Eu vou fazer aqui um investimento de duzentos reais, tá bom? Percebam também que existe um gráfico que fica subindo e descendo aqui constantemente, tá? E existem dois botões. Se você clicar no verde, você acredita que esse gráfico vai subir. E se você clicar no verde, vermelho aliás, você acredita que esse gráfico vai descer. Então, notando aqui, eu acredito bem que esse gráfico vai descer. Então, vamos lá. Calma, ele não clicou. Pronto. Percebam que ele criou uma linha horizontal, com um ponto vermelho aqui e outro ponto aqui. Tudo que você tem que fazer é permanecer abaixo dessa linha, como eu cliquei no botão vermelho, até ele concluir chegando nesse ponto final aqui. Então, vamos esperar aqui. Vamos esperar. Ele tem que permanecer abaixo da linha, até concluir aqui o final. É isso, pessoal. Deu certo. Notem que eles adicionaram aqui trezentos e cinquenta reais à minha carteira. Bora pro vídeo. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair investindo o seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução, tá? Clicando aqui no primeiro link na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com quatro mil reais para treinar com o seu dinheiro fictício, onde você pode estudar bastante antes de começar a investir. E não é só isso, tá? Utilizando o cupom que tá aqui na tela, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando apenas quarenta reais, que é o mínimo, você receberá oitenta. Ou colocando cem, você vai receber duzentos e assim sucessivamente. Eu já sou um binomista. E você, já é? Existem ETs na Lua? O Lunar Recundências Orbiter foi lançado ao espaço em 2009, e desde lá manda imagens muito interessantes ao nosso planeta, que fazem com que entusiastas de teorias da conspiração enxerguem muito mais evidências do que o possível, que é a simples vida extraterrestre na Lua. Além da existência da vida na Lua, muitas pessoas acreditam que as imagens possam ser evidências necessárias para a comprovação da existência de bases extraterrestres em pontos estratégicos no nosso universo. Bom, como vocês podem ver, as imagens são realmente bem controversas. Mas bem que tudo isso pode ser apenas as crateras da Lua, ou será que é alguma formação? Hum, não teremos como saber ainda, né? Um órbito perto do Sol? Assim como a NASA, a Agência Espacial Europeia também publica fotos e vídeos em tempo real do que está acontecendo no espaço, que assim como as imagens norte-americanas, também causam um grande alvoroço entre os entusiastas das teorias da conspiração. Uma das teorias mais famosas se deu após a publicação de uma foto em tempo real do Sol, onde muitas pessoas enxergaram um objeto meio que estranho junto ao outro. Com isso, logo começaram a surgir teorias de comentários nas redes sociais, com algumas pessoas até mesmo postando suas impressões no YouTube. Com isso, sem explicações, a Agência Espacial Europeia deletou logo a imagem de sua página oficial, apenas aí aumentando ainda mais as teorias. Concorda que é realmente estranho, né? Eles publicam a foto e depois apagam. Operação Paperclip Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido e também destruído. Enquanto nazistas ainda eram caçados e punidos, um grupo de cientistas alemães, que concordavam aí com ideias e ideais de Adolf Hitler, foi trabalhar com pesquisas nos Estados Unidos, dando origem à chamada Operação Paperclip, uma das mais controversas resoluções pós-guerras de todos os tempos. Com medo de que essas mentes pensantes pudessem fortalecer a União Soviética, os Estados Unidos concederam imunidade para mais de 1,6 mil cientistas nazistas. Suas conquistas no solo norte-americano foram inúmeras, incluindo a de levar o homem à lua em 1969, mas por mais que tenham contribuído para o avanço da ciência naquela época, a decisão do governo norte-americano gera polêmicas até os dias atuais. Esses profissionais haviam sido convocados pela Alemanha para integrar um grande time que iria desenvolver estratégias contra o exército soviético em 1943. Entre eles estavam matemáticos, engenheiros e cientistas, que contribuíram aí juntos para o avanço da tecnologia norte-americana naquele período. Até hoje não se sabe muito sobre esta operação, além dos fatos citados, é claro. Além de já haver muito segredo em torno de todos os estudos e procedimentos realizados naquela época, o envolvimento dos cientistas e profissionais de outras áreas nazistas apenas aumenta aí todo o mistério em torno da operação Paperclip, que faz com que nem mesmo os historiadores saibam direito sobre o que tudo que pode ter acontecido lá naquela época. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, espero que tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu e se inscrever se ainda não é inscrito. Clique aqui no se inscrever. E é isso. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho